Cheira pelo menos, né? Cheira pelo menos A gente tá dando uma passeada aqui, pessoal? A gente fechou a loja que tinha aqui O que? Tinha uma loja aqui Depois eu quero ir na Polo Weir pra ver se eu acho umas camisas dessas aqui, ó Eu comprei essa camisa aqui, ó Abertinha da Polo, muito bacaninha E eu vou dar uma passeada, mano Se a gente puder passar de lá, Aninha, eu vou querer sim, ó E aí, você falou que é pequeno, é shopping grande aqui Hã? Não é grande? É, ela tá acostumada com o Guatemi, né? Lá em Araraquara a gente tem o Jaraguá, que é muito pequenininho Dá uma volta, termina, nem andar tem Aqui tem mais andar? Tá subindo mais, ó? Tem Tem? Mais um? Tem tudo que tá aí, né? Não, sim Vamos, vamos lá São três andares aqui É Shopping grande, viu? Bom, aproveitar e comprar uma camiseta na Polo